Olá queridos, que Deus abençoe sua vida, eu sou o pastor Geana Cimento, estou junto aqui com o profeta Wesley Félix Nós estamos aqui na montanha Viva Leste, eu tenho comigo muitos pedidos de oração que os ouvintes do programa nos enviaram através das mensagens de textos Nós temos aqui também os pedidos do projeto de vida que nós realizamos no início do ano Temos também pedidos aqui da campanha da Arca do ano passado Eu estou com azeite em minhas mãos, nós estamos subindo agora, neste exato momento Eu quero subir esta montanha para consagrar os envelopes da campanha que vai dar-se início ao dia 7 de novembro no nosso ministério, ali na estrada Dom João Neri 2915 São os pedidos que nós iremos clamar, interceder para que Deus venha realizar milagres extraordinários na sua vida Nós vamos consagrar os envelopes das pessoas que vão participar desta campanha Eu quero que você acompanhe comigo esta subida montanha Nós vamos chegar no topo desta montanha, é uma das montanhas mais altas aqui do estado de São Paulo É a montanha a Viva Leste Estamos eu e o profeta Wesley e nós vamos consagrar o seu pedido de oração Consagrar também os envelopes com este azeite que ficou enterrado por muitos meses aqui E eu quero que você acompanhe este período de oração Eu quero que você acompanhe este período que nós iremos clamar por todos os envelopes das pessoas que vão adentrar nesta campanha a Arca de Deus em minha casa que vai iniciar-se no dia 7 de novembro, quinta-feira Serão sete quintas-feiras, sete profetas, sete unções, sete clamores E nós acreditamos que o inesperado, que o incrível, que o inacreditável, que o impossível vai acontecer na sua vida Você vai acompanhar comigo esta subida agora Você vai subir, você é crente É uma montanha alta São mais de 20 mil metros de altura Nós estamos neste propósito Para consagrar estes envelopes Para consagrar estes pedidos de oração Nós vamos clamar Para que Deus entre com providência na sua vida Você que está me assistindo agora Você percebe que é uma dificuldade nós subirmos Esta montanha Nós estamos pagando um preço Eu estou pagando um preço Para ver a sua vida abençoada Para ver a sua vida Sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus Você que tem um problema De enfermidade incurável Você que tem uma causa na justiça Você que precisa De um milagre na sua vida Espiritual Você que precisa de um milagre No seu casamento Você que precisa de uma porta De emprego aberta Eu estou subindo nesta montanha viva Para determinar O milagre da parte de Deus Na sua vida Nós estamos caminhando Rumo a sua vitória Nós estamos pagando este preço Eu estou aqui renunciando Pela tua vida Acreditando que todos aqueles Que entrarem nesta campanha Sentirão a presença de Deus Ter a arca de Deus É ter a presença do Espírito Santo Ter a arca de Deus na sua casa É ter a ausência da falência Ter a arca de Deus na sua vida É ter os seus problemas solucionados As enfermidades serão expelidas Em o nome de Jesus Cristo Nós vamos chegar lá no topo Estou cansado Eu sei É muito alto Começa a chover Muito frio O preço Que nós estamos pagando É alto pela sua vida Cansa profeta Demais Mas vale a pena Porque a gente Começa a sentir Falta de oxigênio É muito alto São 20 mil metros A altura É uma mata virgem Somente nós da viva Que oramos aqui Não dá pra gente mostrar Pra vocês agora Porque está tudo neblinado Está começando a garoar E está garoando E está molhando equipamento também Então eu vou fazer o seguinte A gente vai fazer esse corte aqui Chegaram todo E quando a gente chegar lá Nós voltamos Tá bom? Aguarde aí Vamos subir Não é fácil não, irmão Já chegamos aqui No topo do monte São mais de 20 mil metros De altitude Está escrito No primeiro livro De crônicas Capítulo 13 Versículo 14 E ficou, pois A arca de Deus Em casa de Obed-edom E durante três meses Abençoou Deus A casa de Obed-edom E tudo O que lhe pertencia É embasado Nesta passagem Bíblica Que nós estamos aqui Nesta montanha Consagrando os envelopes E cada um de vocês Vão retirar No dia 7 de novembro E vir ao nosso ministério E vir ao nosso ministério Para retirar Estes superóbitos Que nós estamos consagrando aqui Eu quero fazer um ato profético Eu quero subir aos céus A fumaça dos pedidos Que nós vamos queimar aqui Como cheiro agradável As narinas do nosso Deus São os pedidos que vocês Realizaram da campanha do ano passado E do projeto de vida Do ano de 2013 Eu quero consagrar Eu quero consagrar Esses pedidos No altar de Deus Eu quero realizar Este clamor Agora Está ventando muito Começa a garoar Há uma dificuldade Há uma luta Nós estamos enfrentando Uma grande guerra Pagando este preço Para ver a sua vida Sendo abençoada Para ver a sua vida Transformada Nós vamos queimar Como um incenso agradável Ao Senhor Todos estes pedidos De oração Eu quero levantar Um clamor Nesta hora Espírito Santo De Deus Pai das luzes Deus de amor E Deus de misericórdia Que em cuja presença Eu estou No pico mais alto Deste monte Do estado de São Paulo Na montanha Viva Leste Eu quero consagrar Todos estes pedidos A Deus Para que o Senhor Possa realizar Efeituar Continuar Operando milagres Na vida De todos aqueles Poderoso Deus Altíssimo Pai Deus Pai das luzes Deus de amor E de misericórdia Eu estou Consagrando Estes pedidos De todas as pessoas Que entraram Na campanha Do ano passado De todos aqueles Que entraram No propósito No início do ano Do projeto de vida De 2013 Consagrando também Os envelopes De todos aqueles Que vão entrar Nesta campanha Da arca Que vai revolucionar A vida De todas aquelas pessoas Que entrarem De todas as pessoas Que entraram a Deus Com o propósito Da montanha Clamando algo De todos os casamentos Cristo Que Deus abençoe Que Deus abençoe a sua vida Direto da montanha Viva Eu estou consagrando Estes envelopes Para você entrar Nesta campanha Mas entrar Para vencer Entrar Para tomar posse Do teu milagre Em o nome De Jesus Cristo Do teu milagre Do teu milagre Eu tento